No mês de outubro, a ASUS movimentou o mercado de smartphones no país com o lançamento da sua nova linha de produtos. Ficou curioso para conhecer o que vem pela frente? Eu também. E quem conta tudo para a gente é o Yuri Franco, que é o gerente de marketing da ASUS no Brasil. Tudo bom, Yuri? Tudo bem, Arson. E vocês? Tudo ótimo. O smartphone se tornou o dispositivo mais importante na vida de uma pessoa hoje? Acredito que sim. A gente conversa muito dentro da empresa de que para a gente é o primeiro wearable. Fala-se muito sobre wearables e a gente acredita muito que o smartphone é o primeiro deles. A gente acho que passou despercebido quando a gente foi colocar um nome para ele, mas hoje é essencial. Acho que não tem ninguém que viva hoje sem seu smartphone. Como é que o consumidor brasileiro tem recebido a marca que chegou aí em 2014 no país em um mercado tão competitivo? A gente começou em 2014 com o nosso primeiro smartphone aqui no Brasil. A ASUS já está aqui desde 2008 em outros segmentos. E a gente vem crescendo bastante, tanto na aceitação do público quanto realmente em representatividade. A gente lançou o primeiro o Zenfone 5 e todo mundo fica até na dúvida, mas por que 5? Agora vocês estão lançando 4. Era porque eram telas de 5 e 6 polegadas naquela época. Era um produto de entrada ainda na faixa de 700, 800 reais. E a gente foi crescendo junto com ele. Então, depois veio o Zenfone 2, que foi o primeiro do mundo com 4 GB de RAM. O Zenfone 3 e agora a gente acabou de lançar o Zenfone 4. E a gente tem recebido um feedback muito positivo do consumidor brasileiro, porque acho que a gente tem tentado também entregar de contrapartida para eles o que eles precisam dentro do melhor preço possível. É exatamente isso que a gente quer saber. São 4 novos modelos, mas que totalizam 9 aparelhos, é isso? Exatamente. Então, começando de baixo para cima, em relação ao preço, a gente tem primeiro o Zenfone 4 Max, que é um produto focado em bateria e traz também a câmera dupla. A linha toda, na verdade, ela tem como principal foco o dual camera. Então, todos os smartphones têm duas câmeras. Depois a gente vem com o Zenfone 4 Selfie, então a gente traz de volta a linha Selfie para o Brasil, que foi uma linha que teve bastante sucesso dois anos atrás. O brasileiro é um apaixonado por selfies? O brasileiro é um apaixonado por selfies. E eu acho que isso não tem como discutir. Então, ele é um celular com foco na câmera frontal, ao invés de ter duas câmeras atrás, igual nos outros smartphones, ele tem duas câmeras frontais. Para que isso? Mais amigos na Selfie. Mais pessoas nas fotos e nas suas recordações. Depois dele vem o Zenfone 4 Selfie Pro, ele tem uma melhoria em relação ao acabamento do smartphone e também no processamento, o tipo de processador e na memória que vem dentro dele. Mas o produto, a cara dele é exatamente a mesma, inclusive esse aqui. E depois a gente tem o produto que é o Zenfone 4, que é o que leva o nome da linha, e ele é o nosso carro-chefe, é o que tem mais potência de processamento e armazenamento, tem as melhores fotografias também. E a gente trouxe junto com ele, o que é legal falar, que são os dois processadores novos da Qualcomm, que é o Snapdragon 630 e 660. Fomos os primeiros no Brasil a trazer isso. Então, além de trazer uma linha completa, a gente traz inovação também dentro deles. Yuri, como é que vocês vão trabalhar a comunicação dessa nova linha de produtos? Foi muito importante para a gente como escritório local, como escritório do Brasil. Toda a campanha do We Love Photo, ela foi desenvolvida em conjunto com a nossa agência local, que é a Filé. A Filé entrou numa concorrência global e ela levou, disputando com grandes agências do mercado e do mundo. Que bacana. E eles que encabeçaram essa campanha. Então tem muito, a campanha, mesmo sendo global, ela tem muito do Brasil. Ela tem muito do que a gente acredita aqui no Brasil. Então a gente desmembrou essa campanha para cá. A gente adicionou a nossa garota propaganda, que é a Marina Rui Barbosa. Então já saiu no mercado um dos filmes com ela. A gente tem outro para sair. Acho que isso é uma novidade. É um filme que está super bonito e que deve sair muito em breve. E a gente sempre teve uma estratégia, Alisson, muito voltada para o digital. A gente, lá atrás, quando a gente começou a falar sobre marketing e comunicação, a gente decidiu realmente ir para o lado do digital muito forte. E dessa vez a gente está com uma entrada mais forte também em TV a cabo, pela primeira vez. Então a gente está expandindo um pouquinho nossos territórios, não deixando de lado o que a gente aprendeu a fazer e o que a gente vem fazendo bem, que é o digital. E pela primeira vez que a gente está fazendo aqui no Brasil, a gente abriu uma pop-up store, que fica aqui na Paulista, no Shopping Center 3. E lá as pessoas podem vivenciar um pouco mais da marca. Ter uma experiência maior com a Asus. Exatamente. Então vão ter algumas rodadas com alguns influenciadores, lá de meet and greet, se bater papo sobre os produtos também. Ali tem umas áreas de interação, que você pode tirar foto e concorrer a brindes. E você consegue também testar os aparelhos em sua totalidade. Qual a importância do Brasil para a companhia? Hoje a Asus Brasil, em número de aparelhos vendidos, ela está entre os cinco maiores países dentro da Asus. Então a gente tem um foco muito grande do global. tanto que pelo terceiro ano consecutivo, quarto ano consecutivo, desculpa, o nosso CEO vem para cá para fazer a apresentação, entender o negócio local. Dessa vez vieram mais pessoas para conseguir entender um pouco melhor o nosso mercado, que é muito diferente do mercado asiático. e a gente tem um grande foco dentro da companhia. Então acho que hoje, com certeza, a Asus olha para o Brasil como, apesar de ser entre os cinco, a gente sente muito que a gente está entre os três países focos da companhia. Então vai vir bastante coisa para cá. Yuri, super obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela abertura. A gente vai continuar de olho nas novidades da Asus e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play. Obrigado.